Vamos dar continuidade com esse vídeo sobre trabalho de conclusão de curso, hoje abordando a delimitação do tema do trabalho. Então, como você faz para poder delimitar o tema? Tem muitos alunos e até pessoas já formadas que têm dúvida entre o que é tema e o que é título. Vamos lá. O título vai ser uma forma de chamar a atenção de quem quer ler. Então, o título pode ser o que você quiser. O que importa é que ele vai servir para chamar a atenção de quem vai ler o seu trabalho ou um outro trabalho que você está procurando. Você vai procurar sempre por onde? Pelo título. Agora, o tema vai mostrar qual assunto o qual você vai escrever. Então, ele vai dar uma visão sobre o assunto. E essa delimitação é que a gente precisa fazer. Agora, como você vai fazer essa delimitação? Você vai precisar construir uma frase da seguinte forma. Sobre o que será abordado e onde será aplicado. Então, a abordagem e a aplicação. Geralmente, na aplicação, vem o no ou na. Exemplos aqui. Sobre o que será abordado e onde será aplicado. Vou pegar um caso da Constituição Civil. A reciclagem é o que vai ser abordado. Onde vai ser aplicado? Na Constituição Civil. Observe o seguinte. Isso aqui está muito amplo. No próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos restringir essa condição. Deixar ela o quê? Deixar ela mais direcionada e mais focada. Aqui está um foco relacionado ao quê? Da reciclagem na Constituição Civil. Vamos pegar um outro exemplo. Sobre o que vai ser aplicado. Ou melhor, o que vai ser abordado. E onde será aplicado. Gestão da qualidade. Aonde? Na indústria. Percebe que aqui também está muito genérico. Se a indústria poderia aparecer outras coisas. Dar uma direcionada melhor com relação a isso. Mais um exemplo. A manufatura aditiva no desenvolvimento de próteses. Aqui está um pouco mais restrito. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uso de uma ferramenta. E nessa ferramenta nós vamos verificar como é a pesquisa feita com relação aos temas a partir dessa frase. Que já vai direcionar como você vai conseguir fazer sua abordagem em termos da pesquisa. Então, a ferramenta que nós vamos usar é o Word2. Então, você pode acessar através desse link, né? O Word2.io.pt Ou você vai lá no Google e põe em que o Word2 ele vai habilitar o endereço para você. Aí, aqui você tem nessa barra onde você vai digitar a palavra-chave ou o assunto que você está trabalhando, o tema que você está procurando, o que você definiu na construção da frase. Então, por exemplo, aqui a reciclagem na construção civil. Então, observa que eu estou usando os exemplos que mostrei anteriormente e fazendo a aplicação direta aqui. Então, você tem lá Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay e assim por diante. Então, faz aqui a dar o enter, ele vai buscar os resultados e vai dar ideias sobre essas palavras-chave. Está limitado ali no Brasil, língua portuguesa e tudo mais. Então, reciclagem na construção civil como economia de custos. A importância da reciclagem na construção civil. Exemplos de reciclagem na construção civil. Meios de reciclagem na construção civil. Observa que sempre vai aparecer dessa maneira, né? O que vai ser abordado e onde vai ser aplicado. Pode ver que sempre tem o na, no. Então, essa é a ideia para você poder saber como está o tema, né? Como que ele está sendo estudado por aí. E você faz a escolha aqui, por exemplo, reciclagem de gesso na construção civil. É uma coisa bem restrita. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó. Copia o que você tem aí como ideia básica. Pode ver que aqui já está mais restrito. Vem aqui e coloca no Google Acadêmico. Procura sempre fazer pesquisa pelo Google Acadêmico, tá? Porque ali ele vai direcionar exatamente um trabalho como você deve abordar. Então, enter. Aparece aqui já algumas referências, né? E observa que sempre ele vai apontar aqui do lado qual o formato do arquivo e onde ele está. Né? Mostra quantas vezes ele foi citado. Isso aqui é importante porque ele pode dar aumento de credibilidade no seu trabalho, tá? Justamente porque você busca informações e essas informações são direcionadas aos trabalhos de maior citação, no caso. Então, aqui nós temos bastante trabalhos que envolvem essa frase, né? Essas palavras-chave. Então, aqui são artigos, teses e você pode delimitar o período que você quer também. Vê a partir de quando isso daí foi trabalhado. Pode classificar por data, né? O que mais? E aquele último vídeo que eu fiz, como você deve proceder para poder fazer o download, para saber como você vai utilizar, né? Criar um arquivo lá em Word, para você poder deixar o endereço, saber qual é o nome do arquivo, que aí você não se perde. Vamos buscar outra aqui. Gestão da qualidade. A gestão da qualidade na indústria. Pode ver que ele está bem amplo. É uma forma para você poder direcionar como você vai fazer sua pesquisa, como que você vai abordar o seu tema. Então, aqui ele te dá várias ideias com relação a isso, né? Então, aqui ele está falando na indústria farmacêutica, automobilística, têxtil, na 4.0. Aí ele já fala da gestão da qualidade ambiental. Então, já começou a abrir e aí você já tem ideias do que você vai abordar. Pega esse cara, copia, leva lá para o acadêmico e faz a verificação de como está isso daí com relação a esse tema. Então, aí tem bastante trabalhos que foram escritos com relação a isso. Vamos pegar o último caso, que era a manufatura aditiva. A manufatura aditiva, ou melhor, no desenvolvimento de próteses. Então, aí ele vai trazer algumas coisas. É um tema mais novo, né? Que aí você pode fazer a análise por esse tema mais novo. Então, aqui ele já vai trazer outros temas relacionados a isso. Então, tem várias condições aqui que já estão sendo colocadas, mas já te dá uma ideia de quais as palavras-chave que vocês podem fazer o trabalho de vocês. Tá legal? No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a delimitação do tema e também já pensar como realizar essa pesquisa. Como você vai criar a sequência para a sua pesquisa. Beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.